A Omanie 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 Amém. 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 Tchau, tchau. A minha vida não se sentir com, eu vou te dizer que eu não vou fazer. Eu não vou fazer o que a minha vida vai fazer a minha vida. Eu vou te dizer que eu vou fazer. Eu vou te dizer que eu vou fazer. Amém? Um abraço. Na minha mão, deixa eu olhar para baixo. O que você viu, o que você viu, o que você viu, o que você viu? . . . E aí Apoi oi e agora é o corpo. Apoi oi e agora e apoi oi e depois. Apoi oi e depois. Apoi oi e agora. Apoi oi. O que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? Abrega-me, Leise uma Wapchama Mãe-pani, Chudô, Ensae-eu, O somo chá, Para asoas, Tuó, Leise uma Pãe-me, Lase, Mãe-pã, E o guã, Mãe-pã, Chau, 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 E mali-ru-raba-tia-tia-tia-tia-tia-tia-tia-tia-tia-tia-tia-tia-tia-tia-tia-tia-tia-tia-tia-tia-tia-tia-tia-tia-tia-tia-tia-tia-tia-tia-tia-tia-tia-tia-tia-tia-tia-tia-tia-tia-tia-tia-tia-tia-tia-tia-tia-tia-tia-tia-tia-tia-tia-tia-tia-tia-tia-tia-tia-tia-tia-tia-tia-tia-tia-tia-tia-tia-tia-tia-tia-t Amém. 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 A segurança com a gente mesmo de tremendo do mundo. As pessoas e pessoas são muito mais e mais. Mas isso é uma coisa que diz! A empresa foi muito mais fácil de se preparar para o que fazer o que fazer. Para criar cênh, abençoe-se e não sabe, mas ninguém ainda sabe se achar cê. A CIDADE NO BRASIL E aí E aí E aí E aí O que é o que é o que é o que é o que é? Agora eu estou sentindo ao SNES . Porque nós temos mudanças aqui , não vai fazer clique biraz do que falamos. Eu estou sentindo ao SNES , para ele gravar fechado aquela música, O le faz por o colo ou o le machu ou o le pago. O le faz por o colo ou o le machu ou o le pago. O le faz por o colo leu como o guana oriante. O fi o chao sou eu sei o papé chanea e fametana a igua o le faz por o colo. Se lhe fio vai lá na fio em um toho in a neve, se lhe vai pôr ia, e vai falofi monto. Ele vai lá fio na ilha. E vai lá para a preta a unha, e vai dizer, vai dizer, e vai dizer, se mea tahou, se mea tahou monto, 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 se mea tahou monto. Mas, vai dizer que ele é, fa por por, e vai dizer que ele é tudo, e vai dizer que ele é o afino e vai fazer a fio em um toho. Fa por por, e fa pertene, e que ele tem, mas é para o meu fato. Agora, ele vai ter o que ele vai fazer. Ele vai ter o que ele vai ter, mas é para o meu fato. e vai ter o meu fato. Ele 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 vai ter o meu fato. O que é isso? Não lois. Eu não aguino mais. Eu aguino mais bem. Que eu aguino mais algo. Aima você começa a maus. O que é isso? E aí, o que é 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 o que é? 1, 2, 3, 4. biley ou na lei lema e Steven no balea no balea a o v he over hour ok Mas a gente não viu a gente no arrupa ou não. Mas a gente não quer dizer que não aqui é o que a gente sobe. Não. Mas não tem sido o que não tem sido o que a gente se ama. Não tem sido o que a gente sobe. Não tem sido o que o que a gente sobe porque o que a gente sobe como não. Não, não, não. O que é isso? E aí, o que você quer dizer? Não é verdadeiramente é um traduário que os artistas e o mesmo que eu não salvá-los. Não é verdadeiramente? Não é verdadeiramente o que a gente faz assim? É que a gente faz assim? É isso que a gente faz isso. A gente faz isso. Fator, 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 fator e fator é difícil. Fator, fator e fator é difícil fazer essa. Ele é só uma atrofia de chata. Ali é o outro. Não é o outro filho onde é a papá xa que somos chata. Porque há pouco há muito. Tô lido. Ele é só atrofia de lá como é a papá xa no ex-chôfio. E todos os filhos que não há atrofia de chata. Ele é só atrofia de chata. Ele é só atrofia de chata. Ele dá uma conta de fata que ele ainda está pegando. Eu vou fazer uma conta de fata que é a papá xa no ex-chôfio. Ele é só atrofia do pecado. Ele é só atrofia de chata. Ele é só atrofia de chata que eu me falava para os filhos. Ele é só atrofia de chata que dá em um soldado. Ele não estai mais... Ele não só trata. Então quando vocês veem o outro dia e dizem a todos. O outro dia também dizemos que a gente esteja um novo com o cano somônio fora dele. Seguindo para nós comemos vocês. Nós comemos a gente esse aqui. Um novo o que é isso aqui? Eu vou colocar isso aí. A gente não tá mais. Uma vez ele dizem! O. O que é que ela está esperando? Eu vou lá? O que é que ela está indo embora? Ele fala que fazom, que o cano som. Se inscreva no canal. Mar... Mar... Nós nos fazemos, nós nos fazemos. Nós fazemos a gente, nós em torno ao junto com o peito da ida. Nós estamos morrendo porque nós nos santos. Nós fazemos. Fazemos na roupa. Já a cidade é a minha roupa com o outro. Olha o que está dizendo. A pessoa não vai ficar só, não vai ficar demorando. Mas há uma hora que nós falamos. Quando eles falamos de 일, nós não vamos ficar descoberçando todo mundo. Mas nós vamos ficar descoberçando todo mundo, mas nós não vamos ficar descoberçando o povo. Mas nós vamos ficar descoberçando o povo. E aí, o que ele disse? Ele se encha e mostra este lindo. Ele fica ali. Ele fala em angalpência. Ele não vai ter o nome de Jesus. Ele não vai ter o nome de Jesus. Ele vai ter o nome dele. Ele vai me ter o nome de Jesus e alguém vai ver Ele. Ele leva a sangra. Ele leva a sangra. Amém. 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 Se inscreva no canal. O que você não quer dizer? o que eu falo que você merece que você está ali porque você não sabe nem mas de briga, mas é um vídeo que você merece ser um vídeo Você também não sabe se você tiver um vídeo e então na verdade você não quer dizer se você me diz, me diz, me diz, um vídeo que você não sabe se você, me diz a minha vida Eu vou te dar um vídeo que eu estou aqui, o que eu vou fazer isso, tchau, se você não me disse a susceptible de um banho O que Deus te abençoe? Não, não, não. O que é isso? O que é isso? Ele vai passar a esse trabalho com a pessoa, e ele vai colocar de um corpo, mas não devem eu. O que ele vai ser um corpo? O que ele vai dizer? Como você vai vir? Se não for sair? você é o filho de ela. O pai foi um homem para mim, o filho de bebê, porque ele foi lido. Quando eu fiz a história, ela foi a melhor professor do talento americano. Ela foi lida. Ela falou para agora. Ela estava na casa. E acabaram de dizer assim que o Senhor abafalei o Senhor abafo de Deus, Mas nós vamos ter uma palavra que o Senhor abafo de Deus do seu filho, porque o Senhor abafo de Deus, ela me diz que você mora com a terra fornecer o Senhor abafo de Deus. Mas não tem o que fazer. A mim作 minha coragem está mais uma bata que está aqui. Eu já vi muita gente. Eu me lembrei do meu vento. Eu me lembrei do meu Facebook. Eu gudei logo. Quando eu estими e me saiba eu. Eu me lembrei do meu Instagram para mim. Eu me lembrei do meu amigo. Eu me lembrei do meu vento. Amém. 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 Nga t Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.